Fala galera, vamos agora demonstrar a equação da circunferência, demonstrar tranquilamente. Eu peguei uma circunferência, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um eixo de referência para estudo aí, beleza? Vou chamar aqui de x, vou chamar aqui de eixo y, tranquilo. Vou atrás do centro aqui, vou supor que seja aqui, beleza? O centro. E aí eu vou fazer as coordenadas aí. Beleza? Vou chamar essa coordenada aqui de a, e essa aqui de b. Ou seja, o centro é ab. Vou escrever aqui, ó. O centro é ab. E agora por diversão da vida eu vou escolher outros dois pontos. Por exemplo, eu escolhi isso aqui. Se eu ligar lá, pode escolher qualquer um, tá? Eu quis escolher esse aqui. Vou associar lá. Beleza? Beleza. E agora aqui, eu vou chamar de x e eu vou chamar de y. Tranquilo? De boa, né? Agora tu percebe que eu posso fazer uma ligação interessante aqui, ó. Deixa eu apagar esse ab aqui. Tu concorda que nesse ponto, até esse ponto, é o raio? Então aqui, ó. Esse aqui é o raio. Só que olha que interessante também a projeção que eu posso fazer aqui, ó. Vou fazer uma projeção muito interessante aqui, ó. E aqui, formando um triângulo retângulo. E aí tu vai ter que dar aqui até aqui é o quê? É de a até x. Então aqui, ó. É x menos a. E aqui até aqui é quanto? Seria o quê? Y menos b. E aí é só fazer o teorema de Pitágoras. Já que tem esse triângulo aqui em preto, né? Vamos fazer. Botenusa ao quadrado, ou seja, R ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. E aí morreu. Só que a gente escreve ao contrário. x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Esse aqui é bem fácil de demonstrar a equação da circunferência, tranquilo? Valeu!